Oi meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é Mamachu, responsável pelo brechó, Mamachop Brechó. E eu vim aqui mostrar, contar um pouquinho pra vocês como que faz pra poder comprar no nosso brechó online. Eu sei que vocês morrem de curiosidade, as pessoas que são novas que vão chegando. Então ó, esse vídeo vai ser bem rapidinho pra você saber, de cor e salteado, como que faz pra comprar na nossa loja. Primeira coisa que você tem que saber é que aqui no YouTube acontece o nosso bazar online, o nosso brechó online. Toda segunda, toda quarta e toda quinta, às seis e meia da tarde. Lembrando que nós enviamos pra todo o Brasil, é só você mandar o seu CEP, presta o WhatsApp que vai aparecer aqui embaixo. Envia seu CEP pra lá, que a gente calcula pra você o valor de um quilo, dois quilos. Lembrando que tanto o Correio como o Jodlog trabalha com peso, então o frete calculado pelo peso mais a distância da entrega. Como que você reserva a sua peça? As reservas são feitas exclusivamente no chat da live. Eu ia falar no site da live. No chat da live. Vocês me perdoem o barulho, tá? Que aqui é bem movimentado, hein? No chat da live, é só colocar eu quero embaixo do número da peça que eu vou colocar. Eu coloco lá, peça número 37. Aí vocês vão escrever, quero a 37. E a pessoa que colocar um número, falar eu quero a peça 37 ou eu quero a peça 38, embaixo do número, é ela que fica com a peça. Lembrando que a gente tem uma moderadora na live, a Amanda, é ela que determina, que organiza essas peças. Então a reserva só é válida quando tiver a confirmação da Amanda dentro do site da própria live. A gente tem alguns probleminhas com delay, então a gente considera sempre o computador, a ordem do computador da Amanda, que é a moderadora da live, beleza? Se você conseguiu a peça nova, a sua primeira compra, é só mandar um WhatsApp novamente para esse número que vai aparecer aqui embaixo para poder confirmar a sua reserva, para a gente ter acesso a seu número, poder fazer seu cadastro e poder organizar a sua reserva, cobrança e tudo mais, ok? Posso pagar depois? A reserva, a gente aguarda pelo pagamento da reserva por 3 dias, ok? Então vocês têm 3 dias para poder realizar o pagamento, a gente trabalha com Pix, trabalha com depósito bancário, cartão de crédito, com mais o que que eu até esqueço, é tanta opção, boleto bancário também. Então tem várias formas de pagamento, eu aceito PicPay, aceito Mercado Pago, é só vocês mandarem mensagem lá para o nosso WhatsApp para a gente poder entrar em contato e realizar essa reserva bonitinha para vocês. Passados os 3 dias, se o pagamento não acontecer, a reserva é cancelada e as peças retornam para lá. Lembrando que a gente trabalha com sacolinha, eu não faço, eu não vindo por atacado, tá gente? Mas como eu faço sacolinha, as meninas que tem brechó, que revendem, ou mesmo você que conta para você mesmo, tá? A sacolinha super vale a pena, porque o frete fica um pouco mais em conta, então ó, monta a sua sacolinha, hoje mesmo já começa a fazer a sua sacolinha comigo, beleza? As sacolinhas têm um peso máximo de 4kg, mas se vocês quiserem que a gente envie antes, é só pedir, não tem problema nenhum. Ficou alguma dúvida de como poder comprar com a gente? Ó, manda mensagem para o WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tiverem, o nosso WhatsApp vai aparecer, o que mais apareceu aqui nesse vídeo foi o nosso WhatsApp. Tirem suas dúvidas, façam suas compras e eu espero vocês no nosso próximo brechó online. Um beijo e eu amo vocês! Uuuu!